Música Boa noite a todos. Estou aqui para fazer a apresentação do conceitual de cordas friccionadas, também conhecido como a família do violino. Nessa apresentação, vocês conhecerão um pouco da história, características e sonoridade de instrumentos como o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Durante a apresentação, vídeos serão disponibilizados com artistas, bem como crianças, tocando esses instrumentos. Aos alunos de Iniciação Musical 1 e 2, lembro a vocês que devem assistir todos os concertos e ao final da série, responder o questionário que estará disponibilizado na sala de aula go. Bom concerto a todos! Olá, eu vou apresentar para vocês o violino. O violino é o menor e o mais agudo dos instrumentos das cordas friccionadas. Ao contrário das cordas dedilhadas, onde os músicos dedilham com as duas mãos, nós friccionamos este objeto, que se chama arco, na corda, friccionando. Daí o nome, cordas friccionadas. Porém, também podemos dedilhar as cordas desta forma. E isso que eu acabei de fazer se chama pizzicato, que em italiano significa beliscar ou pinçar. O arco, ele é feito de madeira. Geralmente é feito de madeira, mas existem outros materiais que hoje em dia eles são fabricados. A madeira mais famosa e mais popular para se fazer arco, considerada a melhor, é uma madeira nativa do Brasil. Então, pau-brasil é a madeira que se tornou mais, vamos dizer assim, com maior qualidade para a fabricação de arco. E por que esse nome, arco? Os arcos, antigamente, eles tinham um formato um pouco diferente deste aqui. Então, na próxima foto vocês vão ver. Depois, com o tempo, com algumas composições, algumas execuções de maneiras de tocar, os arquetiês, que são os fabricantes de arco, ou, em inglês, ball makers, eram os que fabricavam os arcos. Então, eles, a pedido dos músicos, eles foram modificando esse desenho do arco para facilitar a maneira de se tocar as músicas. As cerdas do arco, elas são de crina de cavalo. Então, eu coloquei dois arcos para vocês verem. Quando tocamos, apertamos para ficar juntinho assim, e para guardar, folgamos através do parafuso. De acordo com os últimos estudos, Acredita-se que os primeiros violinos foram fabricados na Itália em meados do século, final do século XVI para o século XVII. Então, o Luthier é um nome que se chama para quem fabrica o violino. Por isso que a maioria dos nomes das peças tem um nome em italiano. Então, a gente tem Voluta, Cravelha, Cavaletti. São nomes italianos. Na orquestra, o violino tem uma importância muito grande. Depois do maestro, o primeiro violinista é o líder da orquestra. E é chamado Spalla, uma palavra também em italiano, que significa ombro. Ele é o ombro do maestro. Geralmente, o naipe, o grupo dos violinos, se encontra do lado esquerdo do maestro. E aí, como podem ver, do lado esquerdo, onde se encontram os naipes de violino. Geralmente, também, eles estão com as melodias principais da orquestra. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Respondam bem direitinho ao questionário. E fiquem agora com o vídeo para conhecer a sonoridade do violino. E aí, como pode ver, do lado esquerdo. E aí, como pode ver, do lado esquerdo, o de lado esquerdo. E aí, como pode ver, do lado esquerdo. Amém. Amém. Olá, hoje eu vim falar da viola de arco, que é um instrumento da família das cordas friccionadas. Então, por ser um instrumento de cordas friccionadas, nós utilizamos o arco para poder produzir o som no instrumento. Então, a fricção do arco na corda é a forma que esses instrumentos utilizam para produzir o som. Mas também utilizamos o pizzicato, que é o beliscar da corda. Essas particularidades desses instrumentos de cordas friccionadas são, na verdade, a característica principal que diferencia dos instrumentos friccionados para os instrumentos de cordas dedilhadas. Então, tenham bastante atenção em relação a isso. A viola é um instrumento que é datado mais ou menos do século XVI, é quando surgiu as primeiras violas. E as violas eram instrumentos de acompanhamento. Só que, a partir do romantismo, alguns compositores começaram a dar essa exposição maior para o instrumento. Então, começaram a fazer alguns solos. Então, a viola também pode fazer solo igual ao violino, que geralmente era o instrumento que mais se fazia solo. Outra particularidade da viola é que a gente toca nessa clave aqui, que está aqui atrás de mim, que é a clave de dó. E utilizamos a clave de dó na terceira linha. A viola tem um corpo bem parecido com o do violino, certo? E aí, para a gente entender melhor, seria o corpo do violino junto com as cordas do violoncelo, as mesmas notas. Então, a viola tem a corda Lá, Ré, Sol e Dó, iguais as do violoncelo, mas ela tem um corpo igual ao do violino. Onde a gente tem a voluta, as cravelhas, o espelho, o cavalete, o estandarte e a caixeira. Então, é o casamento entre o violino e o violoncelo. Então, na orquestra, ela está ali entre os instrumentos médios. Ela consegue tocar os agudos dos violinos e também consegue tocar o grave dos violoncelos. Então, para tudo isso que eu falei agora, eu vou tocar uma peça para você, que é o Arioso de Bach. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas mais agudas, as notas médias e as notas graves. Espero que vocês gostem. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas graves. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas graves. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas graves. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas graves. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas graves. E aí, vocês vão conseguir perceber algumas notas graves. Olá! Hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o violoncelo. O veloncelo também faz parte da família das cordas prisionais. É um instrumento que tocamos geralmente com o arco. Porém, podemos também tocar com o beliscar das cordas. Este beliscar se chama piscicato. O veloncelo veio de uma progressão, de um instrumento muito antigo chamado viola da gamba. Antigamente, o veloncelo chegou a possuir vários formatos e não tinha o espigão, que é essa parte de ferro que ajuda a apoiar o instrumento no chão para que se torne mais confortável para o músico tocar. Pois antigamente, quando não tinha esse espigão, o balançando tem que ser sustentado pelos janeiros e quando se precisava tocar muito tempo era um pouco desconfortável. Então, em 1680, um homem muito famoso chamado Estrada e Fares definiu a forma padrão do veloncelo. Essa forma aqui que se tornou permanente e foi a forma que mais funcionou para os veloncelistas. O veloncelo também é um instrumento que foi pensado na época para ser um instrumento de acompanhamento. Mas, que no século XVIII, um grande violoncelista, um compositor chamado Boquerini, escreveu uma série de conceitos para o veloncelo. E que a partir daí, outros compositores também passaram a escrever vários solos para o veloncelo. E assim, o veloncelo passou também a ser um instrumento de solo, assim como o violino. Antes de tudo isso acontecer, o veloncelo, a gente não podia tocar ele em toda a sua extensão, por ser um instrumento de acompanhamento. Mas, com as composições desses grandes músicos, pode-se perceber também que poderíamos tocar com o polegar. E colocando o polegar nas cordas, esse nome que a gente quando coloca aqui, é o nome que se chama capatástico. E aí, pode ser explorado toda a área do veloncelo. O veloncelo, ele é um instrumento da família das cordas, que tem maior número de oitavas, que tem uma maior tecidura, podendo ser tocada em cordas mais graves, como notas mais agudas. É também um instrumento que possamos ler em três claves. A clave de Fá, para notas mais graves, a clave de Dó na quarta linha, para notas de som médio, e a clave em Sol, para notas mais agudas. Também é um instrumento que mais se assemelha com a voz humana. Para torcar a violoncelo, nós sentamos na ponta da cadeira, apoiamos dois pés no chão, com uma reta, o instrumento vem ao conto do músico, sem precisar de nenhum esforço. É uma posição muito natural ao corpo da pessoa. E ele fica também entre os joelhos, para ter um melhor equilíbrio. Para concluir, irei tocar para vocês uma dica da primeira sua idade. Espero que gostem. E aí 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 Olá Eu vou falar do contrabaixo Que é um instrumento que faz parte das cordas friccionadas E por isso ele usa um arco para tirar o som dele Ou pode ser também através do piscato É Do instrumento das cordas friccionadas, ele é o instrumento que tem a voz mais grave O seu registro mais grave E ele é afinado em quartas Diferente do violino e do cello que são afinados em quintas Então, da corda mais aguda para a mais grave Ele tem sol, ré, lá e mi Ele é um instrumento que ele é usado em orquestras, em câmara, em grupos de jazz Em grandes orquestras Ele é um instrumento bem versátil, né Que transita entre o popular e o erudito E seu uso na música de concerto é bem variado Na ocasião do seu aparecimento, ele era usado para reforçar as melodias graves, né Então a voz dele era junto com o violoncelo Ou o seu primo, né O violone A partir de Beethoven, ele passa a ser usado separadamente do violoncelo E no final do século XIX, seu timbre passa a ser mais esforado nas orquestrações de forma mais variada Ele mistura o som do contrabaixo com o som do fagota e do contrafagota, do clarone E vai um pouco Ele mistura o som do contrabaixo com o som do contrabaixo com o som do contrabaixo E vai um pouco E vai um pouco Em todas, ele estação E vai um pouco E vai paraixo com o som do contrabaixo com o som do contrabaixo com o som do contrabaixo Lodin媽 É Toldigo E vai E vai um pouco Amém. Amém. Amém.